Música Gente, ouço piados Tem gente nova na área E a mamãe está brava Mas eu queria mostrar para vocês Nosso milhozinho com oito dias de plantado Tamanhozinho bom Tá vindo mais, gente Irmãozinho, olha que cacho lindo Olha, pessoal, que maravilha que está esse dia hoje Chuvinha gostosa Viemos para trabalhar não, gente Mas o que der para fazer aqui A gente vai fazendo Acabamos de chegar, está até ofegante Largamos o carro lá em cima Porque O pedacinho ali Da ladeira O pedacinho da ladeira ali Tem uma valazinha Tem uma valazinha ali Que se a gente vacilar Cai dentro Já caímos uma vez Com chuva Eita Docei uma comida da galinha Vou botar as coisas para dentro Porque vai chover Está chovendo Ó Pelo jeito, tem gente nova aí Está piando Eu acho que os pintinhos nasceram, gente Vamos dar uma olhada Gente, ouço piados Tem gente nova na área E a mamãe está brava Que boveza, meu Deus Cadê? O uia já está durinho, Márcio Já está durinho Mais um conseguiu sair Vou ver quanto é que tem aqui Nossa Oh, que linha da bonita, mãe Bota ele para fora Não tem gente que sair, não Oh, que linha da bonita Tem um bocado Um bocado, deixa eu pegar Nossa, um bocado Peraí, peraí, mamãe Eu tenho que pegar o poupil Olha o pescoço de pé Um beijo no pescoço Um, dois Três Quatro Tem outro pescozinho Cinco Seis Sete Uhul Olha Oito Nove Nossa, foi doze Dez Onze Rafa, que fatura Hora Dois Uma dúzia Peraí, menina Peraí Olha, gente A gente não imaginava que ia ter essa linha Ela é mansinha, gente Ela é mansinha Ai Gente, a gente não imaginava que tinha essa turminha, não É, tá aí Oxe, já tá passeando Olha, gente, coisa linda Turminha nova na área Doze, olha A gente não imaginava, gente Ela deitou A gente não imaginava quantos ovos tinha ali Olha, que maravilha Sai, tira ela pra fora aqui Pra ela dar uma ciscadinha com os bebês Que bonitinho É, tira ela A gente não imaginava que ia ter uma ciscadinha com os bebês A gente não imaginava que ia ter uma ciscadinha com os bebês A gente não imaginava que ia ter uma ciscadinha com os bebês O que é isso? 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 Cachos e mais cachos de flores, ó. Limãozinho novo. Olha só. coisa linda viu acho que nunca mais falta limão nesse sítio olha que bem sendo baixinho ó tá bom esse pode arrancar filho olha o outro lado da conta gente olha é aquele ditado que planta olhe pezinho é velho viu já flora flora ou algumas vezes olha que lindinha florzinha o primeiro sempre não segura né ó baixinho baixinho aqui ó tá vindo mais gente ó irmãozinho olha que cacho lindo aí caiu mas acho que é muito segura alguns segura outros não ó aqui quanto limãozinho quanto limãozinho novo pessoal tá vindo para nós alegria um cheirinho gostoso e o chá disso aqui é uma delícia o chá dessa folha que a gente tomou pensando que era laranja chá de laranja mais um rapaz gente tá com esse tempinho a gente vai fazer hoje super carregado nosso pé de limão ó como é que ele tá ó é uma delícia uma verdadeira delícia é muito feliz pessoal muito feliz nosso pezinho de limão que já tá lindo e maravilhoso aqui embaixo desse desse pé de caju velho que não põe mais nada não bota mais nada mas ele serviu para sombra ele tá servindo de sombra algumas plantas só o pé de jambre ali tem um pezinho de cacau aliás tem um pezinho de cacau e ali tem um pé de manga ali embaixo também ó tá servindo de sombra para as outras árvores que tá crescendo né que benção meu povo ó meu povo não poderia deixar de mostrar para vocês meu milho com oito dias de plantado gente olha e que lindinho que tá aí tô vendo que os passarinhos aqui racharam ó ó misericórdia mas nasceu bastante pessoal olha a semente dessa vez estava boa pelo jeito acho que eu vou colocar mais uns um cd desse lado aqui viu olha oito dias passarinho já começaram a achar não sei porque que eles arrancam né porque o milho já foi já era né olha só nasceu tudo nasceu tudo graças a deus olha só por aqui tudo nasceu olha que benção gente agora ficar de olho aqui nos passarinho né que tá comendo deixa eu ver aqui ó me parece que a armação aqui tá dando certo o lugar que eles comeram é onde não botei o cd e aqui eu vou fazer vou pegar o cd olha aqui não mexeram e não mexeram desse lado aqui passarinho aqui eu vou fazer vou pegar o cd vou colocar do lado de lá que eu não coloquei eu coloquei só uma sacola ali que até caiu acho com o vento e eles estão comendo mais do lado de lá cd ali também caiu ó vou levantar aquele cd vou colocar outro ali pra ver se fica mais né hoje eu vou catar aqui umas folhinhas dessas aqui fazer um chá o dia tá ótimo pra tomar um chazinho meu povo ó choveu bastante ontem e hoje é isso aí pessoal eu queria mostrar pra vocês ó que maravilha meu filho aqui no meio desse milho eu vou plantar umas sementes que eu tenho aí de quiabo machixe melancia aproveitar essas chuvas eu vou ver se se nasce direitinho né mas isso aí queria mostrar pra vocês nosso milhozinho com oito dias de plantado tamanhozinho bom Ó aqui. Oito dias de plantado. Nasceu bem. Tá crescendo bem também. Pessoal, arrumamos um problema pra levar pra casa. Olha aí. A galinha tava rejeitando aqui os pescocinhos de sol. Os dois pescocinhos de sol, ó. Vê se pode. Vê se pode o negócio desse, meu amor. Aí tem que levar pra casa, gente. Deixar elas, ela vai matar. Correndo atrás e cacetando. Aí daqui a um minutinho o bicho já tá morto. Então eu vou levar, a gente vai levar pra poder ver se cria, né? Infelizmente, não gosto de fazer isso não, porque isso dá trabalho. Vai ter que levar. Só porque tô com dó de deixar aqui e ela matar. Vamos que vamos, meu povo. A vida na roça é assim mesmo. E a gente os abençoadinho aqui, ó. Trouxe pra casa porque a mãe rejeitou. Aí cheguei aqui e improvisei. Eu caminhei aqui pra eles, ó. Aqui eu cubro. Pra eles ficarem mais confortáveis. Aqui eu coloquei, ó. Pra ficar mais quentinho. Um plástico por debaixo e um paninho aqui por cima. Aí. Aí coloquei água, comida. Isso aqui foi meu armário do banheiro que quebrou. Aí eu jogava fora. Só que eles chegaram, né? Precisou de uma casinha. Mas já tão pulando aqui, gente, ó. Fica o tempo todo quando a gente vai ver. Estão na sala, estão no quarto, estão embaixo da cama. Gostam de andar demais. De fuçar tudo, né? Estão bem espertinho, ó. Que lindinhos. Aí estão aqui, pessoal. Estão aqui cuidando, né? Aí trouxe aqui uma caixa, ó. Uma caixa mais alta. Pra colocar eles, que não dá certo não. Toda hora eles possem. Eu gosto de soltar pra eles andarem um pouquinho. Mas eles toda hora eles pulam aqui, ó. Ó aí. Ó. Peguei no fraga. Aí o outro vai atrás. Ó. Não dá certo, né? Volta. Aí toda hora é assim, ó. Tem hora que eu deixo eles andar. Mas tem hora que não dá, né, gente? Aí eu vou botar eles na caixa. Que é mais alta um pouquinho. Que não dá pra eles pular. Tá aqui os lindinhos. Quando eles estiverem maiores, eu levo lá pro sítio de novo. Solto lá. Não quero ficar mais dentro da caixa, pessoal. Tem-me livre. Dá trabalheira, viu? Se dois filhotinhos. Meu Deus. É isso aí, pessoal. Vamos criar eles, né? Se tiver maiores, a gente leva pra roça de novo. É isso aí, meu povo. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Viemos aqui hoje domingo, à tarde. Já. Viemos aqui só colocar comida pras galinhas. Vocês viram aí que tinha novidade. Os pintinhos. Doze pintinhos. Coisinha mais linda, pessoal. Nasci. Estou muito feliz aqui com a minha rocinha de milho. Que, ó. Brotou todinha. Aí fui ali. meu pé de limão também, que está ali embaixo. Meu pézinho de limão também está. Bastante flor. Bastante fruto vindo. Estou muito feliz aqui com a minha rocinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha pra fortalecer o canal. Daqui uns dias tem mais roça aí de... À venda. Sítio à venda aí no canal, tá bom? Deixe o seu joinha pra fortalecer o canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço aqui. Da sua amiga aqui, Jeane do canal Ilhéus na Roça. Um abraço, meu povo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau.